Esse ciclo perdura, que dilui raça pura, sangue e cor que se misturam. Chamam de colonização, essa torpe exploração, onde o Brasil foi perdendo seu chão. Mais uma vez, mais uma vez, quero ouvir. Yeah, 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 hé, 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 hé. Chegou, chegou pelo mar Brasil, DNA, a semente vio. O europeu, portador das dores, aude do Brasil. Chegou, chegou pelo mar pra vir No DNA, na semente vir No nome europeu, corta todas as dores Ao índio do Brasil Indoísmo, mal de domínio Entre as civilizações Rei ladrão, ladrocínio Extermínio de predadores Dos senhores do homicídio Índio negro no chão Sangue de genocídio Chegou, chegou pelo mar pra vir No DNA, na semente vir No nome europeu, corta todas as dores Ao índio do Brasil Chegou, chegou pelo mar pra vir No DNA, na semente vir No europeu, corta todas as dores Ao índio do Brasil Quero ver o iê, iê, iê comigo assim na palma da mão Vamos cantar junto assim Só vocês, só vocês Quero ver vocês Só vocês aí Quero ver só vocês e a percussão Obrigado, gente Muito boa Bom, essa música aí Máscoa Vamos lá Vamos lá Obrigado 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 Obrigado